O evento importante da semana passada, com exceção do buraco nas contas da loja americana, que fizeram com que o mercado tivesse quedas substantivas, fazendo com que as pessoas que investiram em ações das lojas americanas tenham perdido parte substancial dos recursos lá aportados. Mas, independente, isso é uma questão microeconômica, evidentemente microeconômica não afeta a sociedade como um todo. O que afeta são as medidas macroeconômicas. E, desse ponto de vista, nós tivemos, na quinta-feira passada, o lançamento do pacote fiscal do governo, anunciado pelo ministro Fernanda Haddad e pela ministra Simone Tebet. E não empolgou muito o mercado. Não empolgou muito porque o pacote veio centrado em receitas e não em despesas. E, como nós sabemos, as despesas sempre são fixas, enquanto as receitas tendem a variar de acordo com o andamento da economia. O conjunto de medidas inclui a reestimativa da receita orçamentária, a volta da cobrança do PIS-PASEP, PIS com o FIS, desculpa, sobre a gasolina, a partir de março. Lembra-se que isso era para ser feito em janeiro e não foi feita por ordem direta do presidente Lula. Um programa de renegociação de dívida tributária, junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que depende do contribuinte que queira ou não seguir esse programa. E a revisão dos contratos de programa do governo federal, que, aliás, é uma constante em qualquer início de governo, seja ele municipal, estadual e federal. e ações de maior segurança jurídica, como denúncia espontânea de contribuinte e apropriação de recursos não sacados do PIS-PASEP. Aliás, essa última medida do uso dos recursos não procurados pelas pessoas do PIS-PASEP, sem dúvida, é a única medida que gera uma receita, entre aspas, porque algum dia, se o contribuinte procurar isso, o governo vai ter que pagar. Mas, sem dúvida, é um aumento do caixa do governo neste momento. Então, tudo isso que foi feito, o pacote é longo, ele trata de ações de receitas permanentes, aproveitamento de crédito do ICMS, PIS, COFIG, sobre receita financeira, sobre combustíveis, e receitas extraordinárias, como incentivo à redução de litígio no Conselho. Esse negócio de denúncia espontânea, eu estou para ver alguém chegar perto do imposto de renda e falar, olha, desculpa, eu errei, estou devendo isso aqui, quero, quero, vamos dizer, quero um benefício para eu poder pagar. aqui é essa questão do REFIS, né? Então, o governo anunciou para que esse lançamento, o lançamento de um programa, dentro do programa, chamado Litígio Zero, tenha a intenção de reduzir o volume de o contencioso que existe entre os contribuintes e a Receita Federal. E aí, esse programa, como todo REFIS, apesar do governo não chamar de REFIS, mas ele é uma espécie de um REFIS, vai dar descontos de 40%, 50% sobre o valor do débito, incluindo juros e multa, e o prazo de pagamento de até um ano. Isso, sem dúvida nenhuma, é o tradicional programa de financiamento de dívidas do governo, que é sempre recriado para ajudar na arrecadação. Só que esse tem um problema, na realidade, está penalizando aqueles contribuintes que pagam seus impostos em dia. Porque, dessa forma, como todo governo aparece aí com um REFIS, aparece com uma... com um desconto na dívida e prazo para pagamento, sem dúvida nenhuma, aquelas pessoas que têm imposto a pagar, é muito melhor se financiar no fisco do que financiar nos bancos para pagar os impostos em dia. Então, eu, particularmente, entendo que, de verdade, isso aumenta a arrecadação, porque muitas pessoas que têm litígio com o fisco podem fazer uso desse desconto e do prazo para quitar suas dívidas, mas, sem dúvida nenhuma, ele prejudica sobre a maneira os contribuintes que pagam em dia seus impostos. Outra informação importante que saiu na semana passada é o IBCBR, que, como nós sabemos, é uma prévia do produto interno bruto calculada pelo Banco Central. Ele é um pouco diferente do cálculo do IBGE, mas, de qualquer maneira, dá uma ideia importante sobre como será aumentar o PIB de 2022. E o PIB perdeu o fôlego, perdeu o fôlego refletindo os resultados ruins da indústria, do comércio, e, evidentemente, os serviços, apesar de ter um pequeno aumento, não compensou toda essa queda que deu na indústria e no comércio. foi a quarta queda mensal consecutiva do IBCBR de outubro para novembro. O indicador caiu 143 pontos e, enquanto de novembro, enquanto de novembro, caiu 0,55. Ou seja, no acumulado do trimestre, o recuo foi de 0,68. ou seja, isso aí nada mais é do que consequência, sem dúvida nenhuma, dos juros altos e da intenção do Banco Central de fazer com que a inflação caia, a inflação caia e nós sabemos que do ponto de vista da política monetária, para a inflação cair, o PIB tem que cair junto, porque não tem muito sentido você incentivar o crescimento do produto interno bruto com a taxa de juros desse tamanho. Isso não existe. Essa taxa de juros inibe os investimentos e é o que está acontecendo. Então, o que nós vimos no IBCBR nada mais é do que consequência dessa taxa de juros. Só para que vocês tenham uma ideia, por exemplo, no terceiro semestre de 2020, quando a taxa de juros estava na faixa de 2, 3%, o crescimento do IBCBR foi de 8% no mês, ou melhor, no trimestre, enquanto agora em 2022, no quarto trimestre, a previsão é de menos 0,4%, mostrando que efetivamente a taxa de juros é um movimento importante para fazer com que a gente tenha queda no consumo das famílias, queda no consumo do governo e, evidentemente, queda na economia como um todo, que é muito ruim para o país. E, olha, a gente não tem boas notícias. O relatório Fox de hoje prevê um crescimento do PIB menor, do 0,77, ele era 0,79 a semana passada, e de 1,50 para 2024. É um crescimento medíocre, né? E a inflação, 5,39 para 2023, ou seja, ainda acima da meta, e só em 2024 ela entraria no teto da meta, né? A previsão é de 3,70. E a Selic, que é a causa disso que nós estamos falando, que é feita exatamente para baixar a inflação, a tendência é 12,5, era 12,25 na semana passada, para 2023 e 9,25 para 2024. Ou seja, não são notícias boas, né? Nesse início do governo do presidente Lula. E hoje começa o Fórum Mundial em Davos, na Suíça. O Fórum é a reunião, vamos dizer, de administradores e empreendedores e banqueiros e grandes personagens da economia mundial que se reúne uma vez por ano, normalmente em janeiro, numa cidadezinha no interior da Suíça. O governo brasileiro estará representado nessa reunião que começa hoje pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. E o Fórum vai traçar os principais entraves para o desenvolvimento da economia mundial e tentar encontrar caminhos para conseguir reverter os efeitos de uma recessão global que nós sabemos que anda ameaçando a humanidade como um todo porque se instalou nas principais economias do mundo depois da pandemia e do conflito da Ucrânia. Vamos ver o que é que vai ser decidido no Fórum. Como eu disse, o Fórum tem a presença inclusive de todos os banqueiros brasileiros e assim por diante e vamos ver qual que é a reação do mercado ao que será decidido lá. o Fórum tem a presença e o Fórum tem a presença do mercado e o Fórum tem a presença